A Lumena deu umas canceladas em quem vacilava com ela, né? Mas e aqui fora? Chegou a hora do nosso quadro Cancela ou Passa Pano? Que é o seguinte... Tem um momento, tem um momento. A gente vai mostrar uma cena de um participante na casa e você vai dizer se cancela ou passa pano na atitude dessa pessoa. Se você for cancelar, você aperta esse botão que tá aí atrás de você, devidamente higienizado. E se você for passar pano, você só faz assim que o nosso pano... É só o gestual mesmo. É, porque o nosso pano é virtual. Beleza? Demorou? Então vamos para a primeira situação. Cancela ou passa pano? E arroz também é a única parada que às vezes eu... Ixi, eu sempre dou uma cagadinha no arroz ou pra cima ou pra baixo. Ele não acerta água de arroz, compa. Tá coando arroz com coador hoje. Eu nunca vi isso na minha vida. Fala que tem experiência pra cozinhar. Pra 100 pessoas. É água de arroz pra 10, pra 8. E aí, como é cuscuz, ele tem que cozinhar um pouco... Mas cuscuz não é cuscuz, gente. Porque isso aí é farinha de milho. O cuscuz do Nordeste é a farinha de milho flocada. É que esse aqui já tá pronto pra não desperdiçar. Acho que vamos acabar comendo, pelo menos quem tiver afim. Muito duro. E aí? Não é a forma que você fez, não. É porque cuscuz é assim. Relaxa. É que não tá escrito cuscuz, mas eu entendo. E aí, Lumena? A gente tem o mestre do sabor. É aqui agora o Fiuk, é o mestre sem sabor. Ele foi campeão lá do programa da Ana Maria. Não, ele e o Caio são os dois cozinheiros oficiais da casa. Agora o que pegou foi o cuscuz. Deu uma aguada no arroz, o cuscuz sem gosto. E aí, Lumena? Cancela ou passa pano? Poxa, é fiuk. Seu protegido, né? É, ô, vou dar. Fiucão, cara. Passou pano. Vou passar pano. Olha aí. Acolha, encolha. Acolha o bichinho. Ele falou que ia fazer curso. Mas, gente, existe uma questão do cuscuz aí, que é... É, a treta do cuscuz. Não, mas ele já aprendeu. Ele já aprendeu. Acho que vai dar bom. Vamos ver a próxima? Vamos lá. Cancela ou passa pano? Eu não consigo entender a Carla. Eu tô muito em dúvida. Eu sinto ela um pouco oportunista. Entende? É, quando ela, tipo, viu uma oportunidade em algo, ela te excluiu. No começo do jogo, você tava mais fechado do que agora. Então, a pessoa que você está mais agora... O Gil falou isso pra mim. Com certeza, amiga. Mas eu não tô entendendo isso, gente. Ai, Carla, você tá fazendo sonsa, desculpa. Sonsa? Ô, Carla, tá um pouco óbvio. Você já viu ela mal ontem lá no negócio? Ela já tava meio chorando. Todo dia ela tá meio mal. Né? Tô lá na porta, meu Deus! Sabia. Meu Deus! Pode falar? São três indicações ao paredão. Desculpa. Vai tocar de novo. Vi duas caras, Vivian. Rapaz, a amiguinha ficou tensa ali, hein? De amor de oportunista. Olha, quem nunca? Lá nessa edição, então... Eu adoro a Vi também. Aquela, isso mesmo. Tá querendo que todo mundo passe pano pra você? Tá passando pano pra você? Passou pano pra Vi. Passou pano pra Vi. Pano. Vou fazer um pano pra você. Próxima situação, então. Eu adoro a Vi também. Eu queria saber o que você come de diferente de mim pra você aprontar uma lambança desse tamanho. O que será que você tem dentro de você? Você nunca se preocupou, não? Deve ter um pedaço de uma tripa sua que tá podre. Qualquer. Chega quente no nariz. Queima os cabelos do nariz a gente todo. Nossa Senhora, o que é isso? Aqui, ó. O negócio tá feio. Pelo amor de Deus. Quando o Bush fizer efeito, você vai ver. O que é isso? Interga e tá podre. Rodolfo e suas bombas. Nem pensou. Cancelou. Insuportável. Insuportável. Mas se tem uma coisa que eu falo, só quem tá lá dentro sabe, é isso aí. Porque a gente aqui não sentiu cheiro. Gente, era surreal.